Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pós-jogo, Corinthians 1, Palmeiras 0. Pra quem perguntou se eu sumi, hoje foi um dia muito corrido pra mim, graças a Deus. Mas estou aqui pra fazer um pós-jogo um pouco mais calmo. Fiz dois pós-jogos ontem, daquele jeito, com o ânimos a flor da pele. Fiz um lá na web Rádio Verdão, após a transmissão, durante, na verdade, no mesmo vídeo. E um voltando pra casa no Amity, em 1914. Cheguei em casa quase três horas da manhã, acordei sete pra trabalhar. Enfim, a adrenalina tá começando a baixar, mas a ficha ainda não cai. Porque 2018 foi ruim perder pra eles no Allianz Parque, final de campeonato, ganhamos o primeiro jogo. Ainda mais da forma que foi, eu acho que foi a pior pra mim. Mas o jogo de ontem, torcedor, foi fechatório. Foi vergonhoso, o Corinthians, naquela situação, Janderson, Carlos, Everaldo, com todo respeito a esses jogadores, mas jogadores de Série B. Na sua pior crise financeira, na sua maior crise financeira, no seu pior momento, prestes até mesmo a cair pra segunda divisão no Campeonato Paulista, o Corinthians vive um inferno. E o Palmeiras, o que que fez assim como em 17, 18, 19, 2020? Ressuscitou eles, deu sobrevida pra eles. Porque eles sabem que ganhando um derby, ganhando do Palmeiras, o ano deles muda. E o palmeirense, o palmeirense não, o jogador do Palmeiras, ele não sabe o que significa um Palmeiras e Corinthians. Já o palmeirense, ele não aguenta mais, ele não aguenta mais essa situação que nós estamos vivendo, de jogadores com semblantes derrotados. Jogadores que, quando foca neles ali durante a partida, estão assim, ó. Tipo, tanto o Face ganhou, tanto o Face perdeu. Tontos somos nós. Mas a gente vai ficar aqui sempre, porque aqui é Palmeiras, rapaziada. Nós não estamos pelos jogadores, mas a gente quer uma limpa. O nosso presidente, no final do ano passado, falou que ia ter muita mudança. Realmente teve algumas saídas boas aí, mas... Chegaram somente dois jogadores, dois jogadores pontuais. Não chegou mais ninguém, chegou um treinador que não era o que desejava. Não vejo como um problema de técnico, mas o nosso Luxemburgo, ele tem que se ajudar também. Anotei até algumas coisinhas aqui, ó, que eu gosto, pra não perder nenhum detalhe. Porque ele falou assim, apesar da derrota, estamos no caminho certo. Não, Luxemburgo, nós não estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho errado, no caminho contrário. Você não tá entendendo? Clássico não decide nada, não decide o título, sim. Clássico decide tudo. Decide dia, semana, mês e ano. Muitas vezes clássico vale mais do que título. Claro que a gente prefere ser campeão. Se tivesse que escolher perder do Corinthians e ser campeão em cima de qualquer time no final do campeonato, preferimos ser campeão, claro. É Palmeiras acima de tudo. Mas isso não é uma escolha, dá pra fazer as duas coisas. Dá pra você ganhar o derby e ganhar o título. Mas com esse time, me desculpe. Eu não tenho mais confiança nesse time. Eu falava muito que falta gana, falta raça, mas, cara, pensando, raciocinando um pouco melhor, não falta. Falta cérebro pra essa rapaziada. Tava comentando lá na web rádio. É tão simples, é tão fácil você se tornar querido e ídolo no Palmeiras. É só você se dedicar, é só você comer grama, é só você defender isso aqui, ó. Como diversos jogadores defenderam, não precisa ter tanta qualidade nesse quesito, e sim, vontade. E é o que nós não temos no elenco. Eu gostaria muito de ter uma confiança e falar, pô, mas o ano tá apenas começando, foi só o primeiro jogo, foi um clássico. Não, não foi só o primeiro jogo, não foi só um clássico. É um conjunto de compilado de tudo. O Palmeiras virou um resort, um play center, um hobby hobby, é lazer, ninguém cobra. O presidente tem que meter o pé na porta do vestiário e falar, e aí, rapaziada? Vocês estão no sacanagem de que vocês fizeram esse primeiro tempo. Ou vocês viram esse jogo, ou o salário desse mês não vai cair. Porque o salário do Corinthians tá quatro meses de atraso. Eles quitaram o mês de abril com desconto nessa semana. Quatro meses! Eles trabalharam no fim de semana, no domingo, enquanto os nossos estavam de folga na praia. Com um salário alto em dia, com a segunda maior folha salarial do país e da América. Não tem desculpa, torcedor. Vocês sabem que quando eu tiver que defender, eu defendo. E quando eu tiver que criticar, eu critico, meio copo. A gente tem que ser justo. Eu não ganho nada do Palmeiras, não. Eu vivo por isso daqui. E por isso que eu quero sempre a verdade. E quando a gente não tem a verdade, a gente tem o que a gente quer, que é a realidade. E a realidade que a gente vive hoje é uma realidade dura e cruel. Mudanças. A gente precisa de mudança, torcedor. Mudança. É um salário muito alto, é uma estrutura muito boa. É pouca cobrança. Assim. Imagina só no seu trabalho, se deixa você a Deus dará ali. Olha aí, ó. Seu salário vai ser acima da média. A estrutura que você tem vai ser a melhor. Só que, meu, se você produzir, ok. Se não produzir, ok também. É o que tá acontecendo com o Palmeiras. A diretoria não cobra. A diretoria blinda. Ninguém entra em contato. Hoje a gente não viu nada. Teve uma entrevistinha coletiva do Luxemburgo hoje. Ontem que foi piada. Com perguntas ridículas. Então, assim, mete a cara. Dá a cara. Principalmente na derrota. Dá a cara, torcedor. Sociedade Esportiva Palmeiras. Diretoria. Isso daqui é muito grande. O Palmeiras é gigante. Repito, o problema não é de técnico, mas, Lucha, você tá cavando sua cola, filhão. Assim como o Felipão que teimou, para de teimar com essa rapaziada que não tá nem aí pro Palmeiras. O segundo tempo não foi muito melhor. Por quê? Porque você colocou a molecada. O Wesley, Gabriel Menino, Patrick de Paula que melhorou no segundo tempo. Vai voltar agora o Ivan Angulo. Tem o Alanzinho. O Luan Silva, coitado. A bruxa tá solta. O menino é monstro. Se machucou de novo. Tudo tá dando errado, rapaziada. Porra. Vamos se juntar aí, sei lá, benzer, fazer uma oração. Não sei, mano. Cada um com a sua crença. O importante é o Palmeiras. Eu fico fora de si, tá ligado? Não aguenta. A gente não aguenta mais. O semblante dos jogadores do Palmeiras durante o jogo é algo que me incomoda demais. E repito, talvez não falte raça, talvez falte cérebro de um cara chegar e falar assim, E aí, mano, se eu me dedicar, vou visitar o Victor Luiz de novo. É um jogador que, tecnicamente, ele não é pra vestir a camisa de titular do Palmeiras. Mas ele não deixa a desejar em campo. Ele vibra, ele dá, se doa. E ele aí, você entendeu que ele fica, ele passa, ele se sobrepõe dos demais? Imagine, então, um cara que é melhor que ele se sobrepor. O Matias Vinha, que é nosso lateral esquerdo uruguaio, ele se matou pra ir em cima de uma bola que nem era dele. Ele se machucou e saiu do jogo. Aí entrou o Diego Barbosa e a gente não precisa nem falar o que aconteceu. Nós estamos, ó, lascados, porque, sinceramente, eu sou muito otimista. E esse, olha que esse pós-jogo, eu tô gravando mais de seis horas da tarde do dia seguinte. Com a cabeça um pouco mais calma. Então, se vocês quiserem me criticar, de eu estar criticando muito o time, ou a diretoria, fica à vontade. Sempre com muito respeito. Mas eu me senti desrespeitado, assim como, talvez, os outros 18 milhões de torcedores do Palmeiras, com mais uma derrota pro Corinthians. Rapaziada, esses caras não sabem o que significam Palmeiras e Corinthians. Eles não sabem o que significa um dergue, um clássico, um jogo decisivo. Na verdade, eles não sabem o que significa vestir essa camisa. Eles não sabem. Quer dizer, raras exceções, tem alguns ali, principalmente a molecada, que eles, a gente vai apoiar demais. Porque eles mudaram o jogo e merecem titularidade. Chega desses macacos velhos aí que não estão jogando nada. Negocia, faz uma limpa, traz jogador de qualidade, Palmeiras. De qualidade. Por fim, eu gostaria muito que a diretoria parasse de blindar o elenco. E que a parte de comunicação do Palmeiras tentasse uma aproximação com o torcedor. Estamos aí, da mídia alternativa, à disposição. Sempre com muito respeito, com divergências, talvez. Mas uma figurinha que a gente troca, a gente pode ajudar um ou outro. Talvez eu ajude com uma visão que eu tenho, vocês me ajudam com uma visão que vocês têm. E na vida é assim. Oriente Azul, Palmeiras zero. Mais um clássico perdido. 2017, 2018, 2019, 2020. Quatro anos que eles estavam na pior e a gente ressuscitou eles pro ano. Pra eles terem um ano melhor. E o nosso, ó, com exceção a 2018, que nós ganhamos o Brasileirão lá, com o time reserva. Tá feio, torcedor, tá feio. O time não empolga. Eu não tenho mais confiança. E eu tô com vergonha e tô bem preocupado com o ano de 2020. Mas vamos lá. O que importa, no final das contas, é isso aqui. Sociedade Esportiva Palmeiras. Galera, tamo junto. Desculpa alguma coisa aí. E obrigado pra quem assistiu aí todas as lives que fizemos. Mais de oito horas de transmissão. Web Rádio Verdão, Amite. Mano, satisfação total. Tifose, Análise Verdão, um abraço aí a todos que de alguma forma participaram desse nosso projeto. Que foi um sucesso pra nós. Assim, a nossa parte foi um sucesso. Tchau, Palmeiras. Uma vergonha. Tamo junto, galera. Um abraço e tudo de bom.